Olha no meu olho. Vixe, você tem um desvio no olho. Um desvio no olho? É. Não, mãe, deixa de brincadeira. Tem. Mãe, é sério. Eu vou lavar você pro alcoolista. A senhora tem que se concentrar. Sim, tô concentrada. Ah, pô, bora lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A vista vai começar a ficar lenta. Eu vou é doida desse jeito. Cansada do jeito que eu tô. É, a senhora vai começar a ir pra relaxar. Oito, nove, dez. O que a senhora tá vendo agora? Não tô vendo nada, que eu tô com o olho fechado. Não, o que a senhora tá imaginando que tá vendo? O meu sofrimento hoje lá no NSS. Não, eu quero que a senhora volte dois meses atrás na morte de Germânia. O que a senhora vê? Não, eu quero que a senhora. O que a senhora vê? Eu tô ensinando ela a fazer cuscuz. Socrinha querida, amada, bonita. Bem, aí vem facado. É, mulher, a gente vem jantar aqui hoje, viu, Wesley? Por quê? Mulher, porque ele tá querendo cuscuz e eu não sei fazer cuscuz. Ele não gosta muito do meu cuscuz. E o que é que tem de fazer em cuscuz? Não, eu não sei fazer cuscuz. Ó, cuscuz não tem segredo. O segredo do cuscuz é você pegar um pacote de cuscuz, aí pega uma vazia, bota ou pacote ou meio pacote, dependendo do corpo que tem. Você bota na vasilha, bota sal a gosto, bota água e tanto. Com cinco minutos ele já tá bem fofinho, você bota no fogo, pronto, cozinhou o cuscuz. Com dez minutos tá cozinhando. Mulher, o Wesley disse que o meu cuscuz é seco demais. Por isso mesmo, tem que molhar. Aí eu molho demais, aí fica muito molhado, não corre muito papo. A gente coloca água, tudo é, pronto, você vai fazer um começo, se você não quer um começo agora, na cabeça você diz sal a gosto, pra não sair salgado nem insuos. Aí bota o sal, aí a água a gosto, aí moe a massa de milho a gosto. Ah, entendi. Entendeu, não é? Pois tá bom. Eu vou fazer hoje o cuscuz, todo mundo gosta do meu cuscuz. Ó, vou fazer o cuscuz pra você ver. Tá bom. Quer ver o cuscuz com manteiga o povo gosta, imagina botando salsicha, mortadeira. Ah, tá certo, tá bom. Não, não, não quero saber como é que faz cuscuz não, mãe. É o início da história. O início da história? O que é que tem a ver com cuscuz? Falar em água, em gosto, eu tô contato com essa manga que tá me dando água na boca. Ixi, tá quente. E você vai comer essa manga verde que tiraram agora? É o jeito. Não tem madura. É, você já ouviu falar em mulher buchuda? Eu não tô buchuda não, mas toda mulher buchuda que eu tenho desejo é logo com manga verde com sal. É, cara. Ela foi preparar a massa do cuscuz. Mulher, eu vou molhar a massa do cuscuz. Ah, pô, me amostra. O quê? O cuscuz? A massa. Sim, não, não. Ah, tá bom. Eu tava chupando uma manga. Aí quando chegou no caroço, enjoei. Do jeito que mulher sente desejo de comer manga verde, eu tô sentindo, é, enjoa. Aí ela veio me amostrar se tava bom. Se tava no ponto. Sogrinha, olha aqui o meu cuscuz pra ver se ficou bom! Aí escorregou. Escorregou em quem? Peraí, tá muito embaçado. No caroço de manga. Tia irmã, não sei lá como é o nome dessa menina. Ah, o que eu vou dizer, meu filho? Ah, meu Deus do céu, ela morreu! Não, o que eu vou dizer, meu filho? Mãe, depois disso, depois dela morta, a senhora foi o quê? Eu chamei o Cisai. O quê? Cisai, é Cisai, sei lá o que é. Alô, é do Cisai? Morreu uma pessoa aqui. Vem aqui ver, um ligeiro, rápido. Claro que ninguém não vai escolher o dia de morrer. Morreu hoje, domingo. E daí? Ah, meu Deus do céu do trabalho. Vem lá logo, mande logo. Se não, eu já pudesse aqui no meu quintal. Ai, amor, como é bonito, arruma de prédio e tal. Vim morar naquele 21, né? 06. Ali é Os Graus. Sim, é. Você é burra, Cisão? Não. Porque eu tô vendo, não tá estreito, não tá luz por aí. Só tem uma coisa que tá me intrigando, você sabia? O que é, homem? De onde você tirou o dinheiro pra bancar isso tudo? Do governo. Do governo? Sim. Não, vereador, né? Pelo amor de Deus. Você fica lendo notícia velha, olhando negócio de notícia que paga com o Bolsa Família e acha que eu vou acreditar, é? Não sou besta não, rapaz, sou besta, eu sou tudo menos burro. Ah. Pode, pode desembuchar. Dinheiro tem, dinheiro rolou e rolou muito. Se você não me dá não, não, tu sabe como é que eu tenho o dinheiro? Não sei. Eu não sei de onde você tirou, mas que você tem, você tem que você tá bancando isso aqui tudinho. Esse luxo todinho. Ah. Você ainda se reclama da vida? Não me diga uma coisa, você continuou jogando, não foi? Claro, você não queria que eu jogasse no Negacena não, no Telecena? Ah, então você ganhou. Tá explicado. Ganhei, porque eu comprei as cartelas. E as cartelas... Só ganha quem compra. Exatamente. E por isso sumiu meu dinheiro, você pegando meu dinheiro pra jogar. E por que que não chegou o carro na minha casa? Metade seu, metade meu. Você não tem nada a ver. Tem sim. Você comprou com o meu dinheiro? É, eu comprei seu dinheiro, não sei se você não comeu na minha casa. Foi sim, roubando minhas pratinhas. Eu não preguei pratinhas sua, não. Pegou, rapaz, você pegou, você roubou no meu cofrinho. Que conversa é essa? Você quebrou meu cofre e pegou. Eu nunca peguei prata, nem uma prata sua, não. Eu vou lhe provar, eu vou lhe provar. Eu trouxe essa merda pra viagem só pra jogar na sua cara. O que é isso aí? Já tava quebrada. Pegou você pra roubar meu dinheiro. Me respeito, eu não sou ladrôla não, seu balacabundo. Seu safado. Eu foi pra que eu tô lá pro céu não, seu homem. E eu não vou admitir mais essas cachorradas. Você roubando meu dinheiro. Eu não vou admitir mais essas cachorradas. Eu tô lá pra ir afogada, querendo passar o carro por cima de mim. Porque eu nem sequer chamei minha polícia pra você. Porque eu tanto te amo. Que eu não vou fazer isso com você não, viu coração. Você não me perdoa. Eu não fiz isso com você. Eu perdoa a sua pessoa. Eu só não me perdoa também. Eu perdoa até a sua mãe. Eu perdoa. O cara queria me rebolar no carro. Eu perdoa. Você tem que me dizer onde você guardou esse dinheiro. Homem, eu sonho e eu não sonho. Sonho e eu sonho não. Eu quero saber de sonho e sonho não. Onde você guardou o dinheiro, você ganhou a vispa. Que vispa? Por que a senhora tá vendo agora? A pessoa achada morrer de domingo. Ainda bem que vocês chegaram. O que foi que aconteceu? Não sei, ela até. Não sei se foi a manga, não sei se foi o cuscuz, não sei se foi o coração. Sei não, sei que ela tá ali estirada. No chão? Quando o meu filho chegar, eu vou dizer o quê? Não sei. Vamos investigar? Vamos investigar. Vamos investigar. É ela aqui? É. Eu acho que ela morreu bem papalas. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal